Oi gente, aqui é a BB, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Block Party aqui no canal, faz um tempão que eu não trago E dessa vez eu tô aqui com o Totalzinho Fala aí galera, Total aqui, opa aí vamos dançar né, vamos dançar, vamos dançar um pouco Hoje é o dia velho Dia do que? Dia do que? Chega a 10k, é, Totalzinho já chega a 10k, falta 50 inscritos, se vocês não conhecem o canal do Totalzinho vai tá na descrição Quando eu postar esse vídeo já vai ter chegado a 10k, óbvio né, Totalzinho Então mano, parabéns, é nós que tá, nós que voa e nós sempre Então cara, agora tem que esperar a começar a partida, a gente tem que ganhar né Lógico, a gente tem que ganhar esse aqui porque mano, o 10k né, galera, honrar É o Block Party do 10k do Totalzinho 10k hein Vai começar, deixa eu baixar um pouquinho, eita já começou Totalzinho do céu, calma, branco, branco Eu sou Daltônico, eu sou Daltônico, galera, nesse minigame aqui, eu sou muito Daltônico Eu sou Daltônica também Porque, meu Deus Boa Totalzinho, tamo vivo, ai Totalzinho Você sabia que ainda não tem isso né Claro que tem Não tem não Aqui é esse mais preso, boa Esse é esse Boa Totalzinho Boa, boa, boa Oi, tudo bom? Tudo bom, tudo bom? Oi, tudo bom, tudo bom Eita, dá umas travadas quando bota o chão galera, mas é porque é muito Ai, ai, você tá aí Ai meu Deus Aqui do lado, Bibi Boa, boa Será que é esse? É esse mesmo, é esse mesmo Se não fosse também, eu ia me dar um tiro Calma, vamos lá Aqui, tranquilo Ai É blue aqui Esse aqui, esse aqui Mano, se não for Boa Sacanagem Fechou Não tem ninguém morrendo? Bora morrer, galera Bora morrer um pouquinho, né Já tá bom Só um pouco, velho Ai, 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 ai Consegui Cheguei, 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 cheguei Mítica Mentira Você pulou, velho Ah, você foi no errado Não Não, sério Ah, velho Na moral, tá na mesma cor Não, não sou da rofônica, velho Na moral Ah, para Totalzinho, meu Aqui, você tá me vendo? Tô, tô te vendo Você tá torcendo por mim? Tô, tô Vamos lá Tem que ganhar, hein Peguei, peguei Pegou, pegou Peguei Boa, time Boa, time Vamos Meu Deus, eu vou ganhar essa daqui Pode ser de diamond, velho Que isso É minha homenagem É minha homenagem Do Zé Scott Tranquilo, ninguém morreu Tá Tá, eu tô vendo a pessoa errada, velho Nossa, a Bibi ali É que você tá parecendo com a menina ali Você tá com outra skin Tranquilo Boom Pronto Ai, caraca Você tá me vendo quantos skin? Aham Lol É esse aqui, né Skin meio Fofinha Aqui, boa Skin fofinha Aquela fofinha As menininhas É Igual assim Ai, ai, ai A vizinha morreu Ai, morri? Ah, não, velho Ah, que sacanagem Ah, eu tô bem triste Tô bem triste Caraca, galera Então vamos pra próxima partida Que a gente tem que imitar Na próxima, sério A gente foi meio mal nessa daqui Quer dizer, eu fui até o finalzinho Vai Faltou seis pessoas Eu fui bem Eu fui bem Eu fui bem Sei que foi mal Sabe quando a gente tem uma partida Que foi tipo A segunda partida Todo mundo morreu Só faltou um, moleque Só sobrou um Tipo, tinha vinte pessoas ainda Todo mundo morreu Menos um Foi muito mítico Foi muito mítico Mas beleza Vamos pra próxima, galera Vamos lá Beleza, galera Minha voz, velho Que demência Mas beleza Cara Esse daqui a gente ganha Sério Vamos lá Não, ó Esse aqui eu vou concentrar, hein Eu tenho uma botinha Que vai me dar vantagem Essa botinha é o que? De velocidade? Não sei Eita Nossa, quase que eu morri agora Mano, é esse, velho Não tem como Tem que ser Ah, bom Você é mais justo Esse, velho Essas travadas É do minigame mesmo, galera Não tem como fugir, não Não, as travadas Tem como não Se você tiver um PC do perno Até meu PC da leg Ah, um PCzinho de Vou colocar o bloco Calma Vou puxar pra ele Aqui, aqui, aqui Boa Boa Cadê você? Tá do outro lado? Eu tô do lado da menininha aqui, ó Cadê? Tá, solto o coração aqui No princípio Vai Vamos lá, calma Ai, caraca Mano, é esse, velho Não tem como eu errar Boa Caraca, ninguém tá morrendo Ai, ai, filho da mãe Eu vou ganhar isso aqui Ah, esse daqui é fácil Esse daqui é fácil Mano, tem que ser Ai Total, muito fofo Meu Deus É isso Obrigado, obrigado De nada, de nada Também tá muito fofo hoje Calma Aqui, branca, branca, branca Beleza Tá aqui na branca Meu Deus Ai, eu vou ganhar Tá no começo Sai, né, praticamente Mas tudo bem Aê, bora, bora, bora Aqui, no meio Meizão, meizão, Bibi É o meizão Ai, meu Deus Vai, tô te vendo agora Vai Vou honrar Deixa eu ver Deixa eu ver Não, vou honrar não Vou honrar não Vou honrar não Não Vai morrer Eu fiquei dois dias Onde tava a cor Falei, caraca Não é isso É uma conexão assim Um morre, o outro já vai Caraca, galera Você é ruim Sou não, hein Deurei mais seco Cala a boca Tá um a um, então Eu morri Na Depois que você é na primeira Tá bom Tá, tá bom Tá um a um, então Vamos pra última Pra última não Não sei Vamos pra mais uma Beziga, entramos aqui Em uma partida Olha, essa daqui A gente tem que ganhar Caraca, caraca Branco Branco aqui, tranquilo Boa 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 Tomara que a minha Ela morra Ô, louco Tomara que a minha Amiga morra, velho Minha amiga, sabe Tipo, de tantos anos Sua amiga? É Minha amiga Mulher amiga Tá Beleza, vamos lá Tranquilo Ok Aqui, aqui Totalzinho Boa, boa Não 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 Burro Era aquele sim Era aquele Era aquele Burro Tava de cor diferente, velho Não, na moral Essa porra buga é tudo Não, porra Não, na moral Galera, desculpa o palavrão Mas, na moral Esse negócio buga sua mente Não, não buga a mente Buga assim De repente você vê uma cor Aí você tá vendo o blog de outra cor Já não sabe que cor mais é Aí quando você vai ver Você já vai, pum Morri Aham, chora mais Eu aprendi isso com a bebinha, hein, galera Caraca, eu tô entre os sétimos, hein Minha meta é ficar entre cinco Que do outro ficou entre seis Puxa, ranãs Acho que eu acabei com essa meta agora Não, consegui Boa Boa Boa, cinco pessoas Consegui agora entre os três Entre os três Você vai cair Bibi, vou fazer uma Para, para, para Bibi, vai cair agora Cai, caiu, caiu Vai cair, vai cair Vai cair Galera Para, para Prussem os dedos Pra Bibi cair Ah, não, não, não Aqui, aqui, aqui Nossa, consegui, consegui GG, caraca, velho Nossa, que cagona Sim, sim, sim Sou cagona mesmo E chora mais Atrás, Bibi Calma, eu sei, ô Consegui Entre os quatro Só volta mais Mais quatro Só mais um Volta mais três Cheguei Nossa, velho Eu sou muito mítica Três Caraca Caraca Vou ficar na final, hein Tá cagando, velho A final é minha A final é minha Nossa Ai, quem Nossa, eu não morri, não Era o campo todo Era o campo todo Esse aqui era fácil Eu acho, pelo menos Aqui Já achei Já achei Boa Nossa senhora É muito difícil Calma Os dois caiu Embaixo do bloco já Calma Aí, aí Consegui Mítica 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 Aí, esse aqui é difícil Era, Bibi, mitou Tá mitando Na dancinha Aí, Bibi Ah, não Nossa, mas é muito Ah, mano Vesguei, vesguei, vesguei Caraca, velho Mas, beleza, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like, seu abrido Se inscreva no canal Que é muito importante Se inscreva no canal do Totalzinho Que vai estar na descrição E, cara Me tem nessa daqui Essa última foi zica Foi zica Então é isso aí Deixa o like pra ajudar Porque sabe que like é muito importante Vocês esquecem de like Cara, o Totalzinho Sabia que no último vídeo Eu pedi assim Galera, vamos ajudar Deixa uma metade De 3 mil likes Aí a galera foi lá E deu 6 mil likes O vídeo em tipo Dois dias, mano O louco Sendo que pega tipo 2 mil likes No máximo os vídeos Então vamos lá, galera Vou botar uma meta De 2 mil likes aqui Beleza? 3 mil Já que se chegaram a 6 mil Já que se chegaram a 6 mil Vamos ir 3 mil Tranquilo? 3 mil Vamos lá 3 mil 3 mil Vamos divulgar aí Então é isso aí Um beijão pra vocês E falow Alô Alô